Ah, temos que ganhar, né? De toda maneira, fazer a nossa parte. Eu acho que a gente tem condições de ganhar e vamos ver se a gente derruba aí o último envio que vai competir. Legal. Te amo. Tá aí, portanto, a palavra da Ana Cláudia ao lado da Maria Helena. Ela diz tudo. Começa o jogo, ganha a posse de bola no Brasil. Sai o arremesso da Hortência. A bola acaba saindo em ataque-bola, defesa-bola pra equipe da Austrália. Do primeiro arremesso de Hortência no Brasil. Leva a Austrália. Daí a jogadora Michelle Thames. Verde e amarelo. Só dá verde e amarelo na quadra. Três pontos de Thames. Os três primeiros pontos da Austrália. Thames. Três a zero. Vamos ver a representação do Brasil aí pra Paula. Paula tem, Janete, ele é dentro. Três para a Austrália, zero para o Brasil. Hortência. Chamou mal, Janete. Distribuiu mal. Olha o contra-ataque da Austrália. Praticamente duas contra uma. E os dois pontos da jogadora Brunbelo. Sandy Brunbelo. Cinco a zero. Marta. Daí pra Paula. Tem que organizar tudo, hein? Brasil começa mal o jogo. Root. Cercado ali por duas jogadoras australianas. Faltando 18 minutos, 59 segundos. Cinco a zero, Austrália. Hortência. Veja a dificuldade. Sete segundos. Bem servida, Root. Debaixo da sexta. Errou essa bola aí. Fregou pela aposta do rebote. Ganhou a Marta. Subiu a Marta. Recebe a falta jogadora brasileira. Recebe a falta jogadora brasileira. Cinco a zero. E a falta cometida pela jogadora de número treze ou doze. Treze. Sete. Melhor ainda. Michel King. A primeira falta da treze. Marta conversa o primeiro ponto para o Brasil. Um para o Brasil, cinco para a Austrália. Vamos ver lá, Marta. Saiu o arremesso dela. Toca no ar. O rebote. Ruti ganhou bem o Brasil. Chega a Paula. Podia arremessar de três. Fez a penetração ali. Janete. Beleza, Janete. Dois pontos para o Brasil. Terceiro ponto brasileiro. Cinco, três. Olha a velocidade do time da Austrália. O time do Brasil precisa voltar rápido. Sete para a Austrália. Três para o Brasil. Paula. Chama a Janete. Tem colocado o Ruti ali na cabeça do garrafão. No detalhe para você. Um belo duelo ali. Teams e Paula. Janete. Bela jogada da Janete. Dois pontos para o Brasil. Cinco para o Brasil. Sete para a Austrália. Chegando. Marta ganhando a poste de bola ali. Quase ganhou, né? A Times levou mensagem. Bateu lá para dentro. Bola desviada. É do Brasil. É do Brasil. Poste de bola para a seleção brasileira. Sete para a Austrália. Cinco para o Brasil. Já deu para perceber no início do jogo como será o jogo, hein? Paula. O Brasil deu uma rateada no início, mas as meninas esquentaram. Paula. Essa é a falta da Tim. É a segunda falta da Tim. Não, não. Deu falta da Paula. Deu a falta da Paula. Falta no ataque da Paula. 17,50. Pegou o árbitro italiano. E o Armando Nogueira vendo o jogo ao nosso lado aqui. Tudo bem, seu Armando? Tudo bem, Luciano? A seleção brasileira de basquete só ontem desembarcou aqui em Vigo, como você já disseste. Só ontem essa equipe disse que veio. A adrenalina está em campo. Eu acho que vale a pena repetir aquele velho ditado espanhol. Não está morto quem pelea. Saiu a Hortência. Bola rodou. Não caiu. Sete e cinco. Permanece o marcador. Dois pontos para a Austrália. Quatro pontos para a equipe da Austrália à frente. Rondelo. Dezessete minutos, dezesseis segundos. Nove e cinco. As invictas australianas frente às brasileiras. Hortência. A Marta estava lá embaixo pedindo. Hortência trabalha. Tem dezesseis segundos de poste de bola. Fute ao seu lado. Saiu a remessa da Hortência. Rodou. Não caiu. Volta Tim. De três ali, hein? Direto para a sexta, Tim. Dez, onze, doze. Doze para a Austrália. Cinco para o Brasil. Paula. Saiu repetição do lance para você do arremesso da Tim. Ela tem que encostar uma marcação nela porque ela não é fácil na linha dos três pontos. Hortência. Pega a falta do número quatro. Mayer. Robin Mayer. Segunda falta coletiva da seleção da Austrália. Dezesseis minutos, trinta e um segundos. Doze e cinco. Ataque bola Brasil. Vai Janete. Saiu para a Ruth. Janete. Paula. Paula marcada pela Tim. Hortência. Sai de três. O arremesso da Hortência. Toca no ar. O Marta abrigou pelo rebote. Olha o rebote da Austrália. Tem Marta. Toca na bola. A bola acaba saindo. Defez a bola para a seleção da Austrália. Sete pontos da vantagem do quinteto australiano no início do jogo em Vigo. Arma Michel. Olha o giro da pivô. Rodou lá dentro. Saiu com o Brasil melhor. Paula. Saiu o arremesso de três da Paula. Não cai a bola da Paula. E depois ela foi exatamente para o toque de bola e a bola acabou saindo, mas é da Austrália. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross. Primeiro lugar em saúde. Vão ver ali a Dalton. O arremesso muito alto. A inocência perdeu lá em cima. A bola estava na mão da Janete. Na mão da Janete de graça para a seleção. Óleo, pneus, peças e baterias é com o Mercadão do Óleo. Avenida Beberibe 1692. Vai pegar a falta da jogadora australiana. E a Marta de baixo ali tinha pedido, recebeu. Falta exatamente da jogadora. De número 7. Se foi ela, é a terceira falta, hein? É a segunda falta, é a terceira falta coletiva. É a primeira falta. Falta da número 6 da Austrália. Vai subir o artista. Recebeu a falta. Recebeu a falta e é a segunda agora. Da Brunbelo, da Sandy Brunbelo. É, e a quarta falta coletiva da seleção da Austrália. 14 e 5. Paula. Hortência. Outra duas, bem marcada ali. Janete, saiu o arremesso da Janete. Beleza, Janete! Grande arremesso da Janete, 14 e 7. Sete pontos da diferença. E mais carregado o time da Austrália com falta. Temos que acertar um pouco a marcação aqui atrás. 14 para a Austrália, 7 para o Brasil. Tim. Maier. 10 segundos para o remédio Tim. Olha o artista tomando. Perde a posse de bola. Veja a marcação brasileira como funciona. E o Brasil ganha essa aposta de bola aí. 14 e 7. Sete pontos de vantagem para a seleção da Austrália. Hortência. Bateu lá para dentro. Saiu o arremesso da Hortência. Dois no Brasil. 14 para a Austrália, 9 para o Brasil. Vai diminuindo bem a diferença do Brasil. Tem que acertar um pouco mais a marcação aqui atrás. Está aí o Rob Maier. Deixou sair o arremesso. Bacana o aro. E a falta cometida pela Janete. Falta da Janete quando partia para o rebote. A jogadora Rob Maier. Ela foi segura pela Janete. 14 minutos, 15 segundos. Bandeirantes, o canal Olímpico. Poupança azul da caixa. Poupe no azul da caixa. Sempre dá certo. Você viu que deu aro lá. Descia Janete. Permanece 14 e 9. Sim. Dois. Dois. Da Karen Dalton. Dezesseis, dezenove. Dezesseis, nove. No próximo domingo, duas da tarde, direto de Detroit para você. Mais uma etapa do campeonato mundial de Fórmula Indy. A fórmula do sucesso. A fórmula da emoção. Você terá direto do novo circuito de Detroit. Está aí a Paula. Servindo a Ruth. Mal servindo a Ruth. Dezesseis, nove. Treze minutos, trinta e oito. Segundos para o encerramento do time. Falta cometida pela jogadora Hortência. Falta cometida pela Hortência. Dezesseis, nove. Treze minutos, trinta e seis segundos. Faltando para o encerramento do primeiro tempo. A primeira falta da Hortência. Terceira falta coletiva do Brasil. Vão ver a Ana lá. Ouviu o tempo pedido pela Teco Maria, Helena. Tem que fazer o jogo de acordo com a defesa. Bola colocada para fora pela jogadora de número 14, Karen Smith. Foz de bola do Brasil. Dezessete para a Austrália. Nove para o Brasil. Faltando treze minutos, trinta e dois segundos. Para terminar o primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. Hortência. Marta. Olha a Janete. É isso que disse a treinadora brasileira. A Janete está com a baixinha da sua frente. Que é a número meia dúzia. O time tentou fazer isso. A bola não caiu. Olha o remesso. Direto dois pontos. A número treze, Karen Dalton. Dezenove e nove. Dez pontos de vantagem para a seleção da Austrália. É o pré-olímpico feminino a partir do dia vinte e oito de junho. Direto de Portland. Aliás, vinte e quatro, né? Brasil masculino disputando uma vaga para as Unipíadas. Transmissões da Bandeirantes para você. Lá estaremos ao lado de Divar Simões. Álvaro José. Está aí a Paula. Bem, Janete. Bem, Janete. É isso, Janete. Está aí. Você vê. Já fez mais uma falta. É a terceira falta da número meia dúzia. Olha lá. O treinador obrigado a mexer. Vai mexer. A Sandy Brondello. Ele vai meter a número cinco. Que, aliás, é outra fera, viu? É outra fera. A Chelly Gorman. Dezenove e nove. E a Austrália já tem cinco faltas coletivas. Que pena, Janete. Que pena, Janete. Vamos lá. O jogo é por aí. Dezenove e nove. Se neste jogo tem que ter um pouco de paciência, viu? Dezenove e dez. O jogo está bom. Com a carta aí de nove pontos, mas o jogo está bom. Olha o time da Austrália. Vamos ver a marcação aqui atrás. Recebendo a pivô. Smith, Karen Smith. Comete falta a jogadora Ruth do Brasil de número doze. É a quarta falta coletiva do Brasil. A primeira falta individual de Ruth. Falta pessoal da Ruth. Já saiu a número seis com três faltas. A Sandy Brondello. Por isso que é importante você colocar o microfone ali quando se fala em tática. Você vê que a Amarela encantou a jogada. Ele era obrigado a trocar, menina. O que é óbvio. O maior contra o menor no basquete. Dificilmente não dá certo. Vamos apertar essa marcação. Vamos apertar essa marcação. Isso, a bola não está caindo. Olha o rebote. Rebote da Karen Smith. 21 a 10. Aí tem a marca da seleção brasileira. Está baixa para os rebotes. Os jogadores da Austrália se posicionam muito bem. Grande jogada da Hortência. Valem os pontos e a falta assinalada. Dois pontos da Hortência. 21 a 12. Tem a chance de cair. 21 para 13. Para oito pontos. Sexta falta coletiva. Segunda falta da jogadora de número quatro, Rodney Meyer. O time da Austrália tem que se cuidar, hein? Hortência. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Hungria ontem. 21 a 13. A bola passou ali pela Paula Timmons. Saiu o arremesso da Timmons. Arremesso muito curto. Paula ganhou. Vamos lá. Vamos lá que o Brasil tem chance. Grande bola para a Janete. Pintou sozinha. Que pena. Ganha a Vânia, mas pisa na linha. Que pena, que pena. As bolas não caem, mas daqui a pouco vão começar a cair. O time está bem na quadra. 21 a 13. Oito pontos. Apenas a diferença. 11 minutos, 41 segundos. Seis faltas coletivas da Austrália. Quatro faltas coletivas do Brasil. Rodney Meyer. Ó, arremesso curto. Paula ganhou. Três. Ataque sem cesta da Austrália. Hortência. Penetra bem a Hortência. Grande jogada de Hortência. Grande jogada de Hortência. 21 para a Austrália. 15 para o Brasil. 11 minutos, 7 segundos. Garismith. Maccabay Paula. Saiu arremesso da cabeça do garrafão. Dois pontos a mais. E Robyn Meyer. 23, 15. Dois pontos a mais. Dois pontos a mais. Dois pontos a mais.